Música Principada Música 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 O teu pai está no chão. Não, vai estar na... Isso é coisa de preto? Ah, é. Ah, ele está só para a conexão. Eles joem, só que tem uma conexão fazer com o que é a conexão. Ah, então está perto de uma casa. Ah, então está perto de uma casa.